A presidência solicita aos deputados e os deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail recebido pelo portal Fale com as Comissões da senhora Janaína Klempe, denunciando que não consegue visitar seu marido, que está no presídio de Barbacena, e solicita a ajuda da comissão. O senhor Alessandro de Freitas Fernandes, denunciando que há anos vem sofrendo tortura psicológica por autoridades policiais do município de São Sãs Dumont, inclusive na escola Caique de Sãs Dumont, que acabou agravando sua epilepsia. Matéria recebida e designada relator. A presidência informa que foi redistribuída para o deputado... É esse aqui? Não, esse aqui. É outro. O deputado... Ah, está. Betão. A relatoria do projeto de número 4.092, de 2022, em turno único. Passa-se a primeira fase do dia, e cumpre a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação de plenário. Não, esse primeiro aqui pode ser do... Eu sou Cleito. Pode? É, sou violência. Projeto de lei de número 11.160, de 2019, turno único, que institui a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado. Passa a presidência ao deputado professor Cleito. Assumo a presidência e avoco a relatoria do projeto. Projeto de lei número 11.160, de 2019, que tem como finalidade instituir a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado a ser realizada anualmente na semana que compreende os dias 12 e 19 de maio, de autoria da deputada Andréa Jesus. Em sua justificação, a autora da proposta apresentou o conjunto de elementos que ressaltam a sua preocupação com as violações aos direitos humanos perpetradas por agentes públicos no Brasil. Destacou pontos do relatório sobre a realidade brasileira elaborado pela organização internacional Human Rights Watch em 2017, com indicação de abusos cometidos por agentes policiais, incluídas as execuções extrajudiciais, bem como a superlotação e a violência no sistema prisional, com relatos de casos de tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante em unidades prisionais visitadas. Seguiu destacando que, a despeito dos avanços advindos da promulgação da Constituição cidadã, que trouxe de volta os ares democráticos ao país, permanece a violência sistêmica ou estrutural resultante do arbítrio das instituições do Estado. Resaltou, por fim, o resultado da pesquisa intitulada Violência do Estado no Brasil, Estudo dos Crimes de Maio de 2006, na perspectiva da antropologia forense e da justiça de transição, levada a efeito pelo Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unesp, que, entre outras conclusões, apontou a existência no país de violações estruturais, direitos políticos, sociais e econômicos como uma característica estrutural da sociedade brasileira. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que o Estado é competente para lhes dar sobre a matéria que é permitida a qualquer parlamentar iniciativa do projeto de lei e análise, que não se vislumbram quaisquer vícios da instituição da Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado na data escolhida pela autora. No mérito sob a ótica dos direitos humanos, entendemos que o projeto em pauta é meritório e oportuno, uma vez que visa combater os abusos do Estado e sua inércia investigativa dar voz às vítimas, por vezes, sem espaço institucional para expor sua aversão, dúvidas e aflições. A Semana em Questão também se constituirá em espaço democrático para discussão dessa temática, tão cara à sociedade, envolvendo atores dos mais variados matizes, servir de espaço educativo, de conscientização que fomente ações preventivas e constituir uma oportunidade para a apresentação de ações e projetos que não só impeçam, dificultem a violência exercida por agentes estatais, mas também acolha as vítimas e seus familiares encaminhando as soluções possíveis. Assim, entendemos que a proposta de estabelecer uma semana destinada às vítimas de violência do Estado certamente produzirá efeitos positivos, criando oportunidades para que, por meio de um amplo debate com a participação social revivido anualmente, possam emergir ações, projetos e políticas públicas de enfrentamento da impunidade, de promoção dos direitos humanos, de acolhimento das vítimas da violência estatal, de fomento à justiça, de instituições públicas responsivas. De toda forma, visando adequar a proposição a melhor técnica legislativa, apresentamos ao final o substitutivo número 2, que marca o dia 12 de maio como de referência para as atividades da Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado. Em consonância com o simbolismo e motivação que sustentaram o projeto original, a escolha do período para a realização da Semana em Tela por se relacionar com as mortes ocorridas em maio de 2006 na região da Baixada Santista, com indicação de serem decorrentes de ações de agentes estatais. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1160, de 2019, em turno único, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2, institui a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado. Artigo 1º. Fique instituída a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado a ser realizada anualmente na semana em que recaíra, o dia 2 de maio. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão e a votação. O parecer, as deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Devolvo a presidência a deputada Andréa de Jesus. O que faz aqui agora? Passa. Vai ser ela? A presidência... Passa a presidência o deputado professor Cleito. Assuma a presidência para colocar em discussão ao projeto de lei 1110-2023, em turno único, que institui no âmbito do Estado o Júlio das Pretas, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Leninha, Macaé, Evaristo, e passo a relatoria do projeto para a deputada Beatriz Serqueira. Indrago, a deputada, se está em condições de emitir o seu parecer. Presidente, boa tarde. Pode suspender os trabalhos para entendimentos por alguns minutos, por favor. Vamos suspender os trabalhos por alguns minutos para entendimento. Obrigado. 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 Retomamos os trabalhos com a palavra a deputada Beatriz Serqueira para emitir o seu parecer. Presidente, ao emitir o meu parecer, eu quero agradecer a vossa excelência e agradecer também a deputada Andréa de Jesus, porque é uma grande honra assumir a relatoria desse importante projeto. Então, gratidão. E parabenizar as deputadas Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Leninha, Macaé, e também a deputada Bela, que originalmente é a relatora desse projeto. Então, o processo foi todo construído, as autoras e construído pela relatora. E eu estou cumprindo uma tarefa que muito me honra nesse momento. Então, eu vou compartilhar o parecer. De autoria das deputadas Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Leninha e Macaé Evaristo, o projeto em tela institui no âmbito do Estado o Júlio das Pretas, tendo sido distribuído às comissões de Constituição e Justiça e Direitos Humanos para receber parecer. A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com 102, inciso 5, do Regimento Interno. Projeto de Lei 1110, de 2023, pretende instituir no âmbito do Estado o Júlio das Pretas, mês comemorativo para dar visibilidade à luta do movimento das mulheres negras, de forma a convocar o poder público e a sociedade a ampliar e promover ações em defesa dos direitos dessas mulheres. A proposta determina que as ações a serem desenvolvidas devem estar em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, com o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e com os respectivos planos estaduais e locais da temática, prevendo entre essas ações as seguintes. realização de eventos, campanhas e atividades educativas, produção e divulgação de conhecimentos sobre os direitos das mulheres negras e articulação dos sistemas de segurança, corregedorias, poder judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública para responsabilização e enfrentamento da impunidade dos atos da violência cometidos contra as mulheres negras. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça observou as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e não vislumbrou vícios para a instituição do mês comemorativo. Não obstante, ressaltou que alguns dispositivos da proposta que estabelecem ações a serem realizadas na data comemorativa e a previsão de celebração de convênio com entidades de direito público ou privado constituem medidas de natureza tipicamente administrativa, as quais devem ser realizadas conforme o juízo discricionário de conveniência e oportunidade a cargo do Poder Executivo. Isso posto, passemos à análise do mérito relativo a esta Comissão de Direitos Humanos. A Lei Federal 12.987, de 2014, criou o Dia Nacional de Tereza de Banguela e da Mulher Negra, a ser comemorado anualmente em 25 de julho. Esta lei homenageia um dos maiores símbolos da luta contra a escravização no país, Tereza de Banguela, uma líder quilombola do século XVIII que virou rainha, resistiu à escravidão e lutou pela comunidade negra e indígena que vivia sob sua liderança. A importância simbólica das comemorações centradas no mês de julho, entretanto, são anteriores à edição do Dia Nacional de Tereza de Banguela e da Mulher Negra. O mês se evidenciou também pela realização do histórico primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-carimbenhas, em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana. Outra sim. É relevante destacar que, desde 2013, o Odara, Instituto da Mulher Negra, celebra o 25 de julho por meio de uma agenda conjunta e propositiva com organizações e movimentos de mulheres negras no Brasil, visando o fortalecimento da ação política, coletiva e autônoma das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade. De acordo com a pesquisa de cor ou raça da população brasileira, realizada pelo Instituto IBGE, que tem como base a autodeclaração da população respondente, pela primeira vez, desde 1991, a maior parte da população brasileira, 45,3%, se declarou parda. Esse percentual equivale a cerca de 92 milhões de pessoas, e somado aos 10,2%, que se declararam pretas, 20,6 milhões de pessoas, representa 55,5% dos brasileiros e brasileiras. Ainda segundo o IBGE, no Brasil há mais mulheres que homens, 6 milhões delas a mais. Abre aspas. A população brasileira é composta por cerca de 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens, o que, respectivamente, corresponde a 51,5% e 48,5% da população residente no país. Entretanto, os dados relativos à violência, letalidade, desigualdade laborativa entre homens e mulheres, negras e brancas, e acesso às estruturas de poder e aos processos de tomada de decisão, não são proporcionais à relevância desse público na fotografia da população brasileira, colocando as mulheres, sobretudo as negras, em uma posição vulnerável e perigosa no nosso país. No que se refere à violência e letalidade da mulher, dados do Atlas de 2023, Violência contra a Mulher, do IPEA, demonstram que o risco de uma mulher negra sofrer violência letal é maior do que a de uma mulher não negra. Em 2021, 3.858 mulheres foram mortas de forma violenta no Brasil, e destas, 2.601 mulheres, ou 67,4%, eram mulheres negras. No mesmo sentido, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 aponta que o país reafirma os elementos de racismo ao se observar a raça, cor das mulheres, vítimas de violência letal. Entre as vítimas de feminicídio, 61,1% eram negras e 38,4% brancas. Nos demais assassinatos de mulheres, o percentual de vítimas negras é ainda mais discrepante, com 68,9% dos casos para 30,4% de brancas. De acordo com dados das estatísticas de gênero, indicadores sociais de mulheres no Brasil do IBGE, em 2022, as mulheres pretas ou pardas foram as que menos participaram do mercado de trabalho, já que dedicaram mais horas e cuidados a afazeres domésticos. A cuidados e afazeres domésticos. Assim, 28% das mulheres ocupadas trabalhavam em tempo parcial, de até 30 horas semanais, enquanto essa proporção era de 14,4% entre os homens. Já as pretas ou pardas representavam 30,9% e as brancas, 24,9%. Além disso, a taxa de participação no mercado de trabalho de mulheres foi de 53,3%, enquanto a de homens foi de 73,2%, sendo que o rendimento das mulheres foi, em média, equivalente a 78,9% do recebido pelos homens. Essa mesma publicação do IBGE destaca ainda a importância de garantir a igualdade no acesso das mulheres às estruturas de poder e aos processos de tomada de decisão, ressaltando que a proporção de cadeiras ocupadas por elas no Legislativo Federal, apesar de um tímido crescimento em três anos, de 14,8% para 17,9%, apenas garantiu ao Brasil uma posição de número 133 no ranking de 186 países, mesmo sendo a maioria do eleitorado brasileiro composto por mulheres, 52,7%. Nessa mesma diapasão, somente em 2018, pela primeira vez, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pôde testemunhar a eleição de quatro mulheres negras como deputadas. Após, no ano de 2022, houve a eleição da primeira mulher lésbica e da primeira deputada vice-presidenta da mesa, uma mulher negra. Atualmente, as mulheres ocupam 19% das cadeiras do Legislativo mineiro, evidenciando que, apesar dos progressos, são necessários esforços contínuos para promover a igualdade e a equidade em favor das mulheres, sobretudo das negras. Diante do exposto, consideramos que a instituição, no Estado, do mês de julho das pretas, é uma estratégia oportuna e meritória, merecendo prosperar neste Parlamento. No que se refere ao substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que os ajustes promovidos são válidos. Não obstante, com a finalidade de adequar a proposta técnica legislativa e aperfeiçoar seu conteúdo em sintonia com as necessidades da temática, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 2, que altera a emenda e inclui, entre os objetivos do mês comemorativo, o combate aos efeitos do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, do capacitismo, do etarismo e de outras formas de opressão contra as mulheres negras. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1110, de 2023, em turno único, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Institui no Estado o mês julho das pretas, de combate aos efeitos do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, do capacitismo, do etarismo e de outras formas de opressão contra as mulheres negras. Artigo 1º. Fica instituído no Estado o mês julho das pretas, a ser comemorado anualmente durante o mês de julho. Artigo 2º. São objetivos do mês comemorativo de que trata esta lei. 1º. Combater os efeitos do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, do capacitismo, do etarismo e de formas correlatas de opressão contra as mulheres negras. 2º. Dar visibilidade e contribuir para a preservação da memória e para a luta do movimento das mulheres negras. 3º. Impulsionar a participação política e a formação de lideranças entre as mulheres negras. 4º. Suscitar a produção de conhecimento sobre a situação social, econômica e cultural das mulheres negras, visando a desconstrução de estereótipos. 5º. Estimular ações para a promoção e a defesa dos direitos das mulheres negras, visando a reparação e a superação das desigualdades de gênero e de raça. 6º. Estimular o enfrentamento da impunidade dos atos de violência cometidos contra as mulheres negras. 7º. Estimular a articulação dos órgãos do controle administrativo e das instituições do sistema de justiça para a responsabilização e a reparação dos atos violentos perpetrados pelo Estado contra as mulheres negras. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer, presidente, que, ao final, eu ainda acrescento que parabenizo a importante, necessária e fundamental iniciativa das deputadas. Andréa de Jesus, Ana Paula Siqueira, Leninha e Macaia Evaristo. Este é o parecer que foi construído pela deputada Bela Gonçalves, que eu estou cumprindo a função de apresentá-lo aqui na condição de relatora nesta reunião. Em discussão, o parecer. Ficou lindo, parabéns. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Devolvo a presidência, a deputada Andréa de Jesus. Terceira hora. Eu preciso abrir a cultura lá. Então... Esse... Não vai dar tempo. Esse aqui abriu. Entendi. Projeto de lei de número 181 de 2023, primeiro turno, que cria a multa administrativa no âmbito do Estado para a pessoa que vai evadir local destinado ao culto religioso ou impedir de perturbar a cerimônia religiosa e outras providências. da autoria de deputada Alê Portela, relatoria da Andréa de Jesus. Vou pedir prazo para apresentar o parecer. Projeto de lei de número 502, que cria o programa de apoio à população ribeirinha e demais atingidos pelas cheias da concessionária de usina hidrelétrica do Estado, deputada Adriana Varenga, e relator Andréa de Jesus. Também peço prazo para apresentar a relatoria. Discussão e votação de proposição dispensa apreciação de plenário. Projeto de lei de número 1776 de 2023, turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Boa Sorte, a CBS, em sede no município de Curral de Dentro. Do autor, deputado doutor Jean, parecer pela aprovação, relator Andréa de Jesus. Em votação, parecer, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado professor Cleide. Voto sim, presidente. Andréa de Jesus vota sim, aprovado, parecer. Requerimento de número 6.841 de 2024, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações às 88 famílias moradoras da ocupação, Zezéu, Ribeirinha, Norma, Lúcia, pela contemplação de empreendimento, Retrofit, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, Minha Vida Entidades, anunciado pelo presidente Lula no Palácio da Alvorada, no dia 10 de abril. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento, como vota a deputada Beatriz. Favorável, presidente. Como vota o deputado professor Cleide. Voto sim. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 6.842, 2024, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações para os moradores da ocupação, Zezéu, Ribeiro, Norma, Lúcia, no prédio Hipercentro de Belo Horizonte, fruto das lutas do movimento de campo da cidade de moradia, qual ressalta a função social desse edifício. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidenta. Como vota o deputado professor Cleide. Voto sim, presidente. Eu, André, voto sim. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. A presidência deixa de receber os requerimentos de número 8.969, 8.981 e 8.982 de 2024, nos termos do artigo 173, inciso 2, do regimento interno. Passa a presidência ao deputado professor Cleide, para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento de autoria das deputadas. Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves e Andréa Jesus, que requer que seja realizada audiência pública para debater as violações de direitos humanos sofridas pelas famílias do Quilombo Manzo, localizado na zona leste da capital do estado. Debater, sobretudo, sobre a perda de acesso ao território tradicional dessa comunidade. Em votação o requerimento, o deputado e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento da deputada Andréa Jesus, que seja realizada audiência pública para debater a defesa dos direitos humanos dos advogados, em especial os criminalistas, bem como iniciativas no âmbito da administração pública para garantir a segurança e o livre exercício da atividade, considerando os inúmeros crimes cometidos contra advogados no exercício de suas funções. Em votação o requerimento, as deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Andréa Jesus. Obrigada, professor Cleiton. Obrigada, deputada Beatriz. Pergunto aos deputados, quer fazer uso da palavra? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.